tá, vamos repassar a partida da Aronian rapidinho então a gente volta já já pro Rapport se tiver alguma coisa a gente volta ali pra ver é uma partida bem interessante aqui do Aronian contra o Lennie Domingues nessa primeira partida da semifinal ele jogou esse D pro C4 no ambiente da Dama não sei se eu assim, ousado jogou esse D pro C4 é um nosso curioso tomou o peão de graça e aqui tem as opções de cavalo F3 e E3 que é mais tradicional, mas o Aronian jogou ali a mais ambiciosa que é o E4 e aqui como é que é, você jogou a Rafael uma dessas na Olimpíada né, cavalo C6 eu? aquela famosa partida contra a Croácia não foi essa varia? foi isso aqui a famosa partida contra o Stevick sim, sim cavalo C6, tem as vezes com E5 também né que são bem críticas é, não, ele jogou E5 né cavalo E3 peão Tomis pro C4 isso, era bem teórico isso aqui uma época duvido que alguém acerte o resultado dessa partida o que aconteceu será? o que será que aconteceu né? é, mas ele... o que foi previsto até por companheiro de equipe enfim aí ele jogou B5 que é um lance pouco jogado o cara aqui jogou contra o Duda o Data Steel A4, C6 trocou, trocou cavalo C3 é um lance bem teimoso esse, na B6 você não entrega nada aqui mas óbvio que é bem arriscado você tá negligenciando o desenvolvimento aqui né o Aroninha conhecia essa variante mandou cavalo D5 F4 pensou duplo isso aqui é tudo teórico E5, uma teoria bem nova aqui tomou o peão e lá se eu for dar o duplo aqui dá ruim pras brancas B4 check depois mate em E4 por exemplo eu jogo o abismo para F4 voltando cavalo F6 deixou eu tomar a torre mas é tudo teórico ainda só que a Aroninha mostrou que sabia mais que o Lennier qualidade por peão aqui o rei branco meio estourado né o preto com 3 contra 1 lá da dama o preto também com o rei meio esquisito F3 jogou esse e aqui começou a pensar bastante o Lennier provocou esse F6 no fim das contas atrapalhou o TLF6 né acho que para aquecer alguma coisa ali um pouco é ajuda um pouquinho o branco por via das dúvidas né ah e principalmente cria debilidade na estrutura né com o Dama C2 aquelas coisas ah sim, verdade sim é bispo D6 cavalo G3 e aqui estava jogando bem rápido a Aroninha o M1 é 34 o Lennier vocês podem ver no relógio aí com 54 minutos só no tempo já trouxe a última peça para o jogo torre 8 bis P2 e o primeiro lance que a gente já começou imaginar que era uma imprecisão o bispo C7 parece bem legal para ameaçar o peão difícil de defender esse peão parece mas o Euroninha achou uma solução boa para isso bom bispo C7 é um lance torre 1 aqui o Rafael sugiria o H5 que era interessante né agora aqui H2 está meio solto né 2 saiu também ameaçando H4 tentando criar ideias por aqui né se cavalo E4 eu vou tentar tomar o peão e ver qual que é posição confusa ele gosta do branco aqui mas era uma tentativa ele jogou esse e a barrinha já não gosta parece muito forte esse lance porque ameaça o peão mas aí o Euroninha achou esse lance que é fino rei G1 tomar aqui rei H1 tomado V12 né o lance que a gente estava querendo era dama E5 em vez de bispo D4 isso aqui tem problema sério bispo A5 tudo muito solto aqui a posição fica muito instável de repente do Lennier até que era um lance legal podia ter jogado ele não jogou para tomar de dama em D4 porque é bem confuso a gente sugeriu esse dama C2 né para a torre D1 ah não esse no fim era ruim né dama H4 tem que ser alguma outra coisa que a gente não chegou a conclusão nenhuma dama C1 sei lá agora foi gol sim pelo nível de gritaria Palmeiras não Chelsea Chelsea achei que ia ser mais gritaria se fosse gol do Chelsea meu filho está torcendo para o Chelsea quem está torcendo para o Chelsea? meu filho ah você está ouvindo seu filho se ele é flamenguista você está torcendo para o Chelsea vai ser anulado o gol ou não? não tem perigo? na vida eu não sei mas aí jogou esse região aronia como é que está o Nakamura com o Rapport não aconteceu nada ainda segue segue pensando pensando o Rapport sim peraí tá então ele jogou o Cavaleiro 5 aqui o Lene que foi o lance meio que perde né o Cavaleiro 5 a gente pensou bastante que era um lance natural né ah é pareceu super natural mas aí Rh1 fino e quando parece que você vai tomar o peão na paz aqui vem um B3 estourando tudo e aí C3 já era tomou em B5 bispo D7 trocou trocou bispo P1 e aqui o Arneandro deu deixa eu passar uma ideia mas aí não seguiu posição super chata ainda para o Lene tomou o bispo D2 aí que ganhava o Cavaleiro 2 isso a gente falou é porque toma aqui cheque né depois pegaria o peão a gente analisou esse lá e tinha um truquezinho legal né torcou para ameaçar o peão de dama esse aí bispo G3 contra-atacando e depois eu vou tomar o peão de torre dependendo do que você quiser mas aí ele jogou bispo D2 barrinha deu uma criticada ali mas a posição ainda é muito chata dama C4 ameaçou a torre 1 não podia cravar a dama direto ele trocava deu um dama daí ameaçou então com o dama C4 dama C4 e aí tinha que ser F4 uma manipulância aqui que ele não viu para nem sempre qualquer torre 1, cavaleiro 3 talvez funcione agora pelo jeito deve ser essa a ideia não entendi é porque dama C4 ameaçou a torre 1 também né além de outras coisas é aí deu cheque e aí levou cheque levou um F4 legal aqui esse toma dama E8 cheque pega o cavalo e toca uma torre inteira mais né aí dama E6 teve que trocar as damas a dama não tem pra onde ir tá perdendo o cavalo e aí trocou as damas jogou esse aí acabou a partida entendeu? o fã de F4 vou preparar G3 e vou na hora certa tomar e tomar aqui e abandonou em poucos lances jogou esse G3 tentou pular com o cavalo a Aronien não se assustou e abandonou depois de cavalo C1 grande vitória da Aronien larga na frente aí contra o Lénier Domingues e agora precisa de uma vitória meio Lénier pra tentar sobreviver nesse match pra levar pro desempate a situação tá difícil pra ele tá Aronien jogando um xadrez finíssimo essa é a verdade finíssimo